A busca pela saúde não se resume apenas ao bem-estar do corpo, mas envolve um cuidado com a nossa mente, com a nossa alma. A doutrina católica nos oferece um caminho claro para isso que inclui, além de tudo, o desenvolvimento das virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza, temperança. Virtude é o termo que se refere a um conjunto de qualidades morais, éticas e comportamentais que são consideradas positivas e desejáveis. As virtudes são como remos que, se utilizados diariamente, vão nos ajudar no percurso do nosso caminho rumo a uma vida saudável. A virtude é uma disposição para a prática do bem. A virtude é um hábito. Cada virtude nos impele a decisões voltadas para a verdade, para a ordem, para o que é certo fazer. O conceito de saúde, baseado em virtudes que trago aqui hoje, não se limita a evitar doenças, mas abrange uma harmonia entre corpo, que inclui a mente, já que a mente está no corpo, e a alma, entre o material e o imaterial. Essa harmonia reflete disciplina, a ordem e o equilíbrio que nós humanos tanto buscamos. Para que isso seja progressivo, é necessário, da nossa parte, um esforço consciente de desenvolvimento das virtudes cardeais, que são importantes para a moralidade e para a vida cristã. Vamos conhecer cada uma das virtudes, saber como elas, na prática, podem funcionar em todos os detalhes? Então, presta atenção porque o conteúdo de hoje está imperdível. Aqui Daniel Coriolano e vamos lá. Prudência. A virtude que nos pressiona a fazer decisões. Pela virtude da prudência, conseguimos discernir o que é correto, o que é adequado em cada situação. No contexto da saúde, a prudência está relacionada com a nossa capacidade de fazermos escolhas sábias, informadas sobre os nossos hábitos de vida. Através da prudência que possuímos, que está dentro de nós, batizados e renovados na confissão, podemos tomar as melhores decisões que promovem a nossa saúde, que promovem o nosso bem-estar, evitando excessos que prejudicam o nosso corpo, a nossa alma. Um exemplo prático da prudência na vida cotidiana é a alimentação. Quantas vezes somos tentados a comer em excesso, a consumir alimentos que nos afastam da boa saúde? Pela prudência, refletimos sobre as consequências das nossas escolhas. Nós podemos ativar a virtude da prudência nos perguntando, como alcançar a ordem na minha alimentação agora? A resposta certa e prudente vai aparecer em nossa mente com certeza. Cabe a nós utilizarmos o esforço virtuoso para agir e, nesse exemplo, parar o exagero com a alimentação inadequada. Pela prudência, adotamos hábitos saudáveis, como prática regular de exercícios físicos, busca por uma vida equilibrada, sem deixar de lado o cuidado com nossa alma. A prudência nos faz pensar quando é necessário procurar ajuda médica, discernindo entre uma preocupação real com a nossa saúde e um comportamento excessivamente ansioso que pode nos prejudicar. Vamos agora para a segunda virtude cardeal das quatro, justiça, o respeito ao próximo e a nós mesmos. A justiça nos leva a dar a cada um o que lhe é devido. No campo da saúde, ela pode ser entendida como respeito aos nossos próprios limites e aos limites dos outros. Respeitar nosso corpo é um ato de justiça, confirmando que ele é um templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser cuidado e valorizado. Na vida cotidiana, a justiça se manifesta quando cuidamos da nossa saúde de uma maneira responsável. Isso significa não exigir demais de nós mesmos, evitando o excesso de trabalho, o estresse e a falta de descanso. Aqui também tem um pouco de temperança, mas eu vejo que nessas situações há sim a virtude da justiça. Ao mesmo tempo, devemos ser justos uns com os outros, promovendo um ambiente de respeito e apoio à saúde e ao bem-estar coletivo. A justiça também se relaciona com a nossa responsabilidade perante a comunidade. Cuidar da própria saúde não é apenas um benefício individual, mas uma maneira de contribuir para o bem-estar comum. Um exemplo disso é o respeito às medidas de saúde pública, como vacinação e uso de máscara quando estamos com alguma infecção transmissível pela saliva, pela tosse. Ao praticar essas medidas, somos justos com a comunidade, protegendo a saúde dos mais vulneráveis. A terceira das quatro virtudes é a fortaleza, a virtude do esforço contínuo. Usar a virtude da fortaleza é agir com a força necessária para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação. No contexto da saúde, ela se manifesta na perseverança diante das dificuldades, como doenças crônicas, tratamentos prolongados ou mudanças difíceis no estilo de vida. Só uma pessoa forte acorda bem cedo, quando não tem tempo, em outros períodos do dia, para fazer exercícios físicos. Só uma pessoa forte encara uma maratona ou uma ultramaratona. E eu dedico essa parte do vídeo ao meu amigo Liberato, que com disciplina tem superado seus próprios limites enquanto corredor. Só uma pessoa forte vence a cama, vence o marasmo, para deixar a preguiça de lado e fazer o que sabe que tem que ser feito. E essa virtude da fortaleza, assim como as outras virtudes, não é algo passivo. Temos que nos esforçar. É o famoso esforço virtuoso. Vamos lembrar dessas duas palavras todos os dias, beleza? Esforço virtuoso. Escreva aqui na área de comentários esse termo, esforço virtuoso, só para eu saber que você está por aqui no vídeo. Aí aproveita e diz de onde você é. Eu mesmo vou responder aos comentários que você fizer, tá bom? Eu vou seguir aqui enquanto você digita. Uma pessoa que lida com uma condição crônica, como diabetes ou hipertensão, precisa de força para seguir rigorosamente o tratamento prescrito, para fazer as mudanças de estilo de vida que são necessárias para controlar a doença. Pela fortaleza, mantemos foco e disciplina, mesmo quando os resultados demoram a aparecer ou quando o caminho está difícil. Muitas vezes, a rotina ou o cansaço pode nos desanimar, mas a fortaleza nos lembra da importância de persistir. Perguntar a si mesmo, como alcanço a ordem na minha vida fazendo exercícios? Pode ser uma maneira de ativar a fortaleza e se manter comprometido com a saúde por longo prazo. Agora, a última virtude que é a temperança, o equilíbrio que protege o corpo e a alma. A temperança nos ajuda a moderar nossos desejos, nossas paixões, para que possamos nos manter sob controles sem exageros. Ela é essencial para o desenvolvimento da saúde. A temperança é como um freio que nos ajuda a evitar os excessos que podem comprometer o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual. Um exemplo claro da temperança é o controle sobre a alimentação e o consumo de bebidas alcoólicas. O acesso a conteúdos inúteis nas redes sociais também, na internet como um todo, que destroem nosso cérebro, que nos fazem viciados em dopamina, o que gera problemas para a nossa saúde mental, para o nosso espírito. Outros excessos revelam-se no consumo de alimentos ricos em açúcares, gorduras, bebidas alcoólicas, como eu citei. A temperança nos ajuda a manter o nosso comportamento mais comedido, ou seja, comportamento sobre controle. Para desenvolver a temperança no dia a dia, a gente tem que fazer a seguinte pergunta. Como alcanço a ordem na minha alimentação agora? Eu estou sendo moderado no consumo desses alimentos nesse momento? Dessa forma, como nas outras perguntas, nessa hora, a resposta correta vai surgir e caberá a mim e a você a usar o esforço virtuoso para continuar sem exagero ou com exagero se a gente não responder fazer o que é certo. A temperança também se aplica à saúde mental, à saúde emocional. O excesso de estímulos, assim como o uso descontrolado das redes sociais, pode causar um estresse, ansiedade danosa. A temperança nos convida a moderar o uso das tecnologias, a equilibrar o tempo dedicado ao lazer, ao trabalho, a busca por momentos de silêncio e reflexão para cuidar do nosso espírito, a não consumir informações superficiais e que não levam o nosso espírito aos lugares mais superiores e não nos aproxima de Deus. O desenvolvimento da saúde baseado em virtudes requer um esforço contínuo. Como citado pelo padre Paulo Ricardo em um vídeo que serviu de referência para o nosso conteúdo de hoje, abre aspas, as virtudes são como remos, fecha aspas. Sendo assim, as virtudes são hábitos, precisamos nos esforçar para utilizá-las. Não basta querer ser virtuoso, é preciso praticar essas virtudes a todo momento, desde o esforço para acordar até a disciplina para dormir na hora certa. Uma boa maneira de integrar as virtudes na nossa rotina é através do seguinte questionamento. Presta atenção aí. Como eu posso alcançar a ordem nesse aspecto da minha vida? Esse pensamento frequente nos pressiona a refletir sobre as nossas ações e isso faz com que a gente possa alinhar o nosso comportamento às virtudes. Trazendo mais uma vez o exemplo da alimentação, podemos aplicar temperança ao questionar se estamos comendo de maneira equilibrada ou exagerada. No trabalho, podemos aplicar fortaleza para perseverar nas tarefas, mesmo quando enfrentamos os desafios ou temos desânimo. Na convivência com os outros, podemos aplicar a justiça ao respeitar o limite alheio e também a promover um ambiente saudável e harmonioso. As virtudes não são apenas princípios abstratos, elas têm um impacto real e direto na nossa saúde. O exercício dessas virtudes, que são ações, nos ajuda a cuidar do nosso corpo e assim preservar nossa saúde mental, nossa saúde espiritual. A prudência nos leva a fazer escolhas saudáveis, a justiça nos ensina a cuidar de nós mesmos, a cuidar dos outros, a fortaleza nos dá força para perseverar em nossa jornada de saúde e a temperança nos protege dos excessos. Lembre-se, cada escolha que fazemos em relação à nossa saúde é uma oportunidade de praticar essas virtudes. Comenta aqui no vídeo qual virtude você tem mais desenvolvida e qual virtude você gostaria de desenvolver. Aqui, Daniel Coriolando, forte abraço e até o próximo vídeo, que inclusive está passando aí no vídeo como uma sugestão para você. você pode clicar, é desse lado aqui. Até breve.